Oi, gente! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Tudo bem com vocês? Como é que tá do lado daí? Eu sou a Madu Magalhães, pra quem não me conhece, pra quem talvez seja novo por aqui. E hoje é um vídeo muito especial, que eu vou mostrar pra vocês o tour completo desse apartamento que a gente transformou ao convite da Loft. Pra quem já me acompanha aqui nas redes, nos stories, no Instagram e até aqui no YouTube, viu que eu tava fazendo esse projeto, que foi o seguinte. A gente pegou este apartamento que vocês estão vendo aí. É um apartamento de 42 metros quadrados, apartamento de um quarto e pequeno. E a Loft entregou ele na nossa mão e falou assim, ó, tu tem 30 dias, pouco mais de 30 dias, pra transformar e fazer o que você quiser. E eu, tipo, mano do céu, que desafio legal. Esse apartamento, ele faz parte de um projeto, que é o seguinte. A Loft tem 15 apartamentos nesse mesmo prédio, que estão à venda. E ela pegou três desses apartamentos e deu um pra cada designer diferente. Então, um fui eu que fiz, o outro foi o Paulo Biak e o outro foi o Gui e o Rafa, que juntos fizeram uma das unidades. Então, esse era o nosso desafio. Mostrar o que pode ser feito nesse apartamento, como transformar ele em um apartamento pronto pra morar e ele vai à venda. Esse apartamento aqui que vocês vão ver hoje, entendeu? Já tá saindo essa saga de vídeos toda lá no canal da Loft. Então, tem os vídeos detalhados de cada ambiente. Então, tem vídeo específico do quarto, específico da cozinha, específico da sala, do banheiro. Então, cara, não deixem de acompanhar lá no canal da Loft. Eu vou deixar tanto no card, quanto aqui na descrição, pra vocês poderem ver. Porque eu acho que o mais legal, o mais mágico desse projeto é poder ver o mesmo apartamento sendo reformado por cabeças diferentes. E como o resultado fica cada um de um jeito. Eu acho que isso é muito massa. Principalmente quem mora em apartamento pequeno, tá? Procurando inspiração pra apartamento pequeno. Eu acho que esse projeto pode ajudar muito. Tem muitas ideias legais. Acho que os meninos arrasaram também. Então, não deixa de ir lá no canal da Loft, conferir todos os vídeos. Toda quinta-feira tá saindo um vídeo novo e vai continuar saindo. Ainda não terminou. Então, é isso. Fica a dica pra vocês. Não deixem de acompanhar. Agora, pra quem tá se perguntando, mas o que é a Loft, gente? O que tem a ver? O que é que é caca, 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 caca? A Loft é uma startup que facilita a compra e venda de apartamentos. Eu já era super fã deles antes de ser convidada pra esse projeto. Então, eu estou muito lisonjeada. Eles são muito grandes já em São Paulo e Rio de Janeiro. E estão entrando em Belo Horizonte. E a meta deles é facilitar essa parte burocrática toda de você encontrar o seu apartamento. Tanto pra você encontrar um apartamento dos seus sonhos, assim, quanto nesse processo de como é que faz, financiamento, como é que, entendeu? Toda essa burocracia de comprar um apartamento, a meta deles é facilitar tudo isso. Então, eles têm vários serviços que podem ajudar muito. Vale muito, muito, muito a pena conhecer pra você que quer comprar ou vender um apartamento. E agora, vamos começar a ver e contar essa história? Tô louca pra revelar pra vocês como ficou e contar todos os detalhes. Bora lá! Bom, gente, então tô aqui na porta do apartamento. Como vocês podem ver, tem um favor não pisar nos tapetes. Porque esse apartamento vai ficar pra visitação. Então, a gente botou um aviso, porque a gente botou vários tapetes claros. Agora, vamos ver e eu vou contando a história de cada passinho pra vocês. Bom, aqui já temos um primeiro detalhe, que tem tudo a ver com o nosso conceito. Que é o seguinte, tá vendo esses desenhos aqui? Eles estão aqui por um motivo, que é o seguinte. Esse apartamento, ele fica na Praça Benedito Calisto, como eu falei pra vocês. E quando a gente foi começar a pensar na decoração, a gente queria um ponto de partida. Então, eu fui estudar a história da praça e descobri que ela foi fundada pelo Oswald de Andrade. Lembra lá do movimento modernista? Semana de 22 e tudo mais? E eu sou apaixonada pelos modernistas. E aí eu falei, caraca, eu quero muito trazer isso pras nossas escolhas aqui de decoração. Um pouquinho disso, né? Então, foi aí que eu estudei a história dele. Aqui é uma caricatura, não é uma caricatura, é um desenho de linha contínua, que foi meu amigo Julian, que fez, inclusive, Julian Bezos. Que eu coloquei aqui bem na entrada, porque ele me deu uma aula sobre modernismo, enfim. Várias conversas, ele acabou fazendo esses desenhos, eu falei, nossa, vou botar aqui bem na entrada. Então, nosso primeiro passo foi escolher a paleta de cores. E aí, vendo um pouco da vida do Oswald, eu vi uma relação muito direta dos poemas dele com a Tarsila do Amaral. E aí, até quem acompanhou já viu que lá no quarto, eu fiz um quadro em transfer print na madeira, a gente vai ver nesse tour também, que é o lago da Tarsila do Amaral. E toda a nossa paleta de cores do apartamento saiu desse quadro. Então, vamos ver como é que ficou. Aqui nessa primeira parte, já achei uma dica legal, que a gente pintou o teto, toda essa parte de cima de azul, ó, vê se vocês conseguem ver. E também fizemos duas prateleiras pra ter um armazenamento a mais aí, um detalhe, nesse hall de entrada. E aquela sala que parecia um frigorífico, de que era toda gelajata fria, olha só como ela ficou gostosinha. A gente trocou o piso por piso de cimento queimado, né, que eu adoro, eu acho uma coisa bem prática pro dia a dia, e adoro esse efeito lisão. Aí aqui, fizemos o espaço da mesa de jantar, e fizemos essa luminária, olha só. Ela tem o botão bem aqui, ó. Tá vendo? Ah, e outra coisa, como a região da praça aqui é uma região muito conhecida por antiquários, brechós, venda de móveis usados e tudo mais, a gente trouxe um pouco disso também pro conceito do apartamento. Então, por isso, dessa coisa meio vintage, que a gente resolveu colocar o interruptor da luminária aqui, que é uma sensação meio antiga, né, não é o interruptor na parede. É esse gatilhozinho que vem daqui pra acender a luminária. E o fio dela todo de macramê, e eu já ensinei no canal, inclusive, a fazer esse acabamento no fio de macramê. Vou deixar no card pra vocês o vídeo. Aqui nessa parede, a gente resolveu pintar esse arco com uma bola, também com as cores retiradas lá do quadro da Tarsila. Então, todas as nossas escolhas de cor aí tiveram a ver com esse quadro. Aqui, essa cor, não vou saber te dizer qual é, porque foi uma mistura de todas as sobras que a gente fez pra pintar isso aqui. Mas esse verde chama espinafre. Outra escolha que eu achei muito legal, assim, muito importante desse ambiente, foi esse sofá. Porque ele tem essa curva e essa forma dele, também me lembra muito a Tarsila, né? E aí eu falei, nossa, esse sofá é perfeito pra essa sala. E muito confortável. Colocamos um tapete clarinho. E outra coisa que eu achei bem legal também foi essa composição de mesinhas. Elas parecem uma dupla de mesa, só que, na verdade, são duas mesas separadas. Que a gente achou, e achou que elas combinavam, eram bem parecidas. E resolvemos montar essa composição. E aí, aqui, em cima da mesa, eu coloquei mais um pontinho aí, lembrando os modernistas. É uma coisa suave, né? A gente não deixou muito escancarado isso nas escolhas. Mas eu coloquei aqui, por exemplo, um livrinho do Di Cavalcante, ó. Que é um artista que eu adoro. Eu coloquei aqui em cima da mesa só pra dar um charme. Remeter essa coisa dos modernistas. E quem viu a reforma daquele móvel lá no canal? Também vou deixar no card pra vocês. Lembram que eu fiz esse móvel aqui? Eu comprei num brechó. Era um móvel todo branco e ele tava bem acabado. Mas a gente reformou e eu resolvi fazer esse cantinho de bar, barra café. E por dentro ele é estampado, lembram? Tem vídeo no canal mostrando que ele é tudo florido por dentro. E tem LEDs também, que agora tá muito claro. Então aqui ficou o bar e o cantinho do café. Outra escolha que eu achei bem legal e bem útil pra esse apartamento foram esses dois puffs, ó. Ai, gente, tô tão empolgada de mostrar tudo isso pra vocês. Eu não tô sabendo nem direito o que falar. Eu tô tipo, ai, meu Deus. Primeira vez, a gente nunca esquece. Mas aqui tem uma luminosidade muito gostosa dessa janela. E eu queria aproveitar esse cantinho pra ele ser usufruído no dia a dia, né? Tipo, às vezes a pessoa chega, tipo, quer dar uma respirada. Principalmente quem tá fazendo home office. Eu acho muito importante valorizar os cantos perto da janela. A pessoa tem uma experiência aí no meio do dia. Então foi por isso que a gente colocou esses dois puffs. A gente escolheu eles diferentes um do outro mesmo. Pra dar essa ideia de garimpo, sabe? De peças diferentes que se juntam e criam um ambiente que tem tudo a ver com a vibe da praça. E aí coloquei esse de sisal e esse aqui mais terracota, marronzinho. E eu achei que ficou super legal. Mas os puffs, eles têm uma função também. Além de curtir esse solzinho que entra da janela, eles também podem servir de apoio aqui pra mesa de jantar. Então num dia que o morador quiser receber mais gente, é só puxar um pouquinho essa mesa pra cá, colocar os dois puffs e aí a gente tem quatro lugares ao invés de dois. Outra escolha que eu não falei ainda, não detalhei pra vocês. Essa cadeira aqui, tá vendo que a gente escolheu com essa palinha indiana? Também foi pra trazer essa vibe da coisa um pouco mais vintage. Pra mim a palinha indiana super traz essa vibe Benedito Calixto assim. Então eu falei, nossa, a cadeira é perfeita pra esse espaço. Então foi por isso que a gente escolheu. Tinha esquecido de falar. A mesa de jantar tem vídeo no canal, tá? Ensinando pra quem quiser também. E aí voltando a falar desse lado pra gente não se perder, outra escolha que a gente fez aqui foi colocar o varão da cortina um pouco maior do que a janela. Tá vendo que a janela acaba aqui, ó? Ela acaba aqui e aqui. Isso é uma dica legal. O que pra essa parede é um pouco pequena, né? É uma janela central. Então a gente colocou o varão maior com as cortinas acabando na lateral da janela, o que acaba dando uma impressão de que a janela é maior. Que embora entre muita luminosidade aqui e é bem iluminado, tem essa sensação de que a janela podia ser um pouco maior. Então a gente acabou fazendo isso com as cortinas e eu adorei o resultado. Outra coisa que eu queria falar pra vocês foi essa prateleira, ó. A gente instalou ela na raça, que são aquelas prateleiras de mão francesa invisível, deu um trampo, né, pá? E a gente resolveu instalar ela com alguns objetos em cima, deslocada do centro. Eu não sei porquê, mas eu achei que isso tinha a ver, assim, com essa vibe do modernismo, essa coisa meio desconectada e tudo mais, nada muito certinho. Então a gente fez essa composição da prateleira com o arco, assim, sabe? Me deu uma sensação de meio de tá abraçando. Entendeu? Entendeu? É isso. E, mano, foi um processo muito louco da gente fazer toda essa reforma. As coisas foram acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, tipo, tava terminando a decoração do quarto, enquanto ainda tava quebrando a sala e fazendo a cozinha. Então no canal da Loft tem tudo mais detalhado aí desse processo de como foi feito cada coisa. Mas essa é a nossa sala. Foi assim que ficou. A outra coisa que eu achei legal de mostrar pra vocês é que a gente resolveu colocar aqui na parede três telas sem moldura mesmo. Porque eu acho que deixava o visual mais clean. Às vezes, quando você coloca a moldura, dependendo da proposta, pesa um pouco. Então a gente decidiu colocar esses desenhos bem minimalistas, sem a borda mesmo, né? Sem moldura. Eu achei que ficou bem legal a composição com o sofá. Essa é a luminária da Leroy Merlin, que eu sei que vocês vão perguntar. Super. Ela é maravilhosa. Essa é a luminária douradinha, pra trazer um pouquinho de glamour, né? Quebrar essa coisa do brechó. Enfim, a gente fez uma mistureba. Não sei nem te dizer que estilo que tem aqui. Me conta aí nos comentários que nome de estilo você daria pra nossa garimpada. Barra DIY, barra tudo que aconteceu aqui. Vocês vão dizer que estilo que tem. É a nossa decoração, tá bom? Aqui coloquei mais uma mesinha também, com a palha indiana, pra conectar ali com as cadeiras do outro lado. Então coloquei essa mesinha de apoio. E algumas cerâmicas, que foi uma amiga minha que fez, a Prina Camuto. Inclusive, Prina, um beijo. Olha que coisa mais linda essas peças de cerâmica dentro da nossa paleta. Eu fiquei bem apaixonada. São lindas essas peças. Eu espero que o comprador desse apartamento seja apaixonado por cerâmicas, tanto quanto eu, pra valorizar, porque eu amei essas peças. Então vamos para, eu acho que é a minha peça favorita. Estou até com o meu coração batendo mais forte aqui. Vamos pro quarto e contar essa história pra vocês. Chega aí. Não mostra o banheiro ainda. Passa pro quarto. Gente, deixa eu contar essa tour do quarto pra vocês. Vocês já estão vendo o resultado final, né? Mas eu quero contar como é que a gente chegou nisso. Porque foi um processo de construção. Então quem acompanhou aí nos vídeos anteriores sabe que a nossa primeira escolha foi esse quadro da Tarsila. Tem vídeo aqui no canal mostrando como que a gente fez ele. São chapas de compensado que a gente fez o transfer print. Tem tutorial, tá? Pra quem quiser se inspirar. Dá pra você fazer qualquer imagem que você quiser. Entendeu? De um jeito muito fácil. Então vê aqui no card como transferir imagens pra madeira. E aí, a nossa segunda escolha foi esse caixotão verde. Tá vendo? Que a gente fez uma pintura pegando metade do quarto pra lá. E incluindo o teto. Eu adoro esse tipo de pintura que minha companhia tá ligado. Eu adoro romper a linha da parede, né? E trazer umas pinturas meio loucas. Mas eu achei essa dica muito legal porque deixou muito aconchegante essa área da cama. E a gente escolheu o verde não foi à toa. Foi por conta dessa coisa do movimento brasileiro. No modernismo teve o manifesto Pau Brasil. Coloca aí uma imagem e edição. Então a gente falou nossa, vamos trazer esse verde em toda a metade do quarto com um círculo no meio. E aqui a ideia foi fazer uma brincadeira e remeter um pouco a bandeira brasileira de uma forma desconstruída. Então por isso que a gente escolheu esse tom pra pintar a bola no meio que fosse clarinho pra remeter um pouco ao amarelo. Eu sou super da decoração mais borro, né? Mas dessa vez eu queria transformar em um borro Brasil. E aí? Outra coisa que eu achei que é uma dica muito legal foi o armário com as portas estelhadas. Olha o efeito que dá da decoração refletida aqui. Parece que o quarto é muito maior, né? Do que ele realmente é. Então escolhemos depois o armário. Foi assim, né? Foi a pintura, depois a bola, depois o armário. E aí vem a história dessa cabeceira aqui. Gente, vocês sabem o que era isso aqui? Era uma maca de massagem muito antiga da minha mãe. Acho que tem uns 10 anos que ela tinha uma maca de massagem encostada que ela não usava mais. E tava lá na minha casa na lista de coisas pra reformar, né? De coisas pra virarem coisas legais. E eu falei Meu Deus, é a chance de usar essa maca e transformar ela numa cabeceira. E aí a gente reformou ela. Ela era branca, tava bem desgastada. a gente fez todo um processo e transformou ela nessa cabeceira marsala puxando esse tom aqui da pintura. E eu achei que ficou muito legal isso como cabeceira. Foi uma das peças que eu amei assim nesse quarto. Aí, vamos para o outro lado. Aqui, vocês acompanharam a transformação desse móvel que era uma mesinha de cabeceira bem simples assim. Ela era mogno e que eu transformei pra essa versão que eu amei. Amei esse móvel que era tão simples e ele acabou virando uma peça super legal com os puxadores dourados. Também vou deixar aí o vídeo pra vocês que é uma maneira de você ter uma mesa de cabeceira super legal gastando pouco transformando um móvel comum em um móvel mais estiloso como esse. Outra coisa que eu queria mostrar nesse cantinho é essa luminária. Olha só. É um molde de sapato, sabe? De sapateiro, assim? Um molde de madeira que tem a luz instalada aqui e a gente pintou de verde que foi o resto dessa tinta, na verdade, que a gente usou pra ficar mais monocromático aqui, né? Não ter pontos de chamar atenção em cores diferentes. Então a gente acabou pintando da mesma cor da mesinha de cabeceira e eu amei essa luminária. Nesse canto temos capim dos pampas. Por quê? Porque eu sou a louca do capim dos pampas, vocês estão ligados? Pra mim é difícil não colocar um capim dos pampas na decoração, não é mesmo? Então lá está a minha marca registrada que ela... Bom, e aí vamos falar desse cantinho aqui. Eu queria muito criar dois ambientes dentro do quarto porque eu gosto muito disso, assim. De ter um cantinho de leitura, um cantinho de descanso dentro do próprio quarto que não seja necessariamente a cama. Então aqui a gente pegou uma sapateira de pinos bem básica que é da Leirói Merlin também e aí a gente construiu esse cantinho que é pra você ler um livro. Tipo assim, senta, papapá, gostosinho, lê seu livro e colocamos essa luminária de macramê também muito parecida com a da sala mas sem a cúpula, né? Então é só um fio feito em macramê todinho com o bocal com a chave aqui também, ó. A chave dele também é aqui que eu achei fofa essa experiência de ah, tá, tá e senta e lê seu livro e tal. A gente colocou uns pufinhos em cima então isso é uma ideia bem legal pra criar um cantinho de leitura em qualquer lugar em um apartamento pequeno. E aí a gente botou esses pufinhos fofos e eu amei esse cantinho. Agora vamos falar um pouquinho de armazenamento porque apartamento pequeno e armazenamento é um troço que a gente tem que pensar. Então, a primeira coisa que a gente fez dá uma olhada aqui, ó vem pra cá. Esse box da cama ele é um box baú só que a gente escolheu um que não tivesse altura muito elevada porque tem alguns box baú que a cama fica muito alta. A gente conseguiu encontrar esse aqui, ó que tem um super espaço de armazenamento lá embaixo cabe até tipo, nosso refletor tá aqui tem mala e aí é só você baixar, ó você consegue guardar toda a rouparia de cama toalha mala de viagem um monte de coisa e a gente conseguiu mais armazenamento. Outra peça que a gente colocou foi essa daqui, ó que é uma comodazinha que eu achei bem legal com esse efeito meio patinado tá vendo? Que tem um pouquinho de cor bem suave nela mas o que mais sobressai é a madeira mesmo e aí também então tem mais três gavetas aqui pra gerar armazenamento com coisas minhas inclusive a gente tem que tirar então mais três gavetas aqui e o armário também que tá cheio de coisa nossa a gente tem que levar todas as coisas embora mas temos um belo armário aqui também então esse é nosso quarto eu tô muito feliz vamos mostrar os takes aí bonitões pra vocês verem yes arrasamos deu trabalho mas foi muito legal e vamos para a nossa próxima peça que eu tô louca pra mostrar pra vocês que é o banheiro vamos mostrar lembrar como é que ele era bota o take aí só vem gente olha o que a gente fez no banheiro ah uma coisa importante banheiro pra mim é meio espaço santuário é um único momento talvez não o único mas é um momento que eu costumo não pegar o celular que a gente vai tomar banho e tudo mais então pra mim o banheiro em geral ele tem que ser um espaço de conexão com você mesmo a fazer seus despa e tudo mais então foi isso que a gente fez aqui olha só pra começar a gente tinha uma questão aqui que era a pia como fazer um gabinete que coubesse nesse espaço que é bem reduzido então tem vídeo aqui no canal de como é que a gente fez esse gabinete já saiu também vou deixar no card ou na descrição porque eu não sei se vai caber tudo no card a gente fez esse gabinete a partir de um armário que a gente achou em um brechó e a gente reformou pra ter armazenamento não é mesmo e eu fiquei muito feliz esse é o mesmo azul que tem na sala chama Vista Divina da Souvenir que eu sei que vocês vão perguntar também e aqui no meio da nossa obra gente isso aqui era azulejo as paredes eram tudo azulejo só que quando a gente foi remover o piso soltaram os azulejos da parede porque era muito antigo o que foi uma sorte se não tivesse acontecido isso a gente não ia saber então foi isso quando removeu o piso começou a cair os azulejos a gente falou não, para tudo vamos ter que remover os azulejos até o teto e criar outra solução e foi aí que veio a ideia de então vamos pegar os sementes queimados do piso e vamos subir nas paredes até o teto e isso acabou trazendo mais ainda essa vibe zen aqui pro nosso banheiro então coisas que a gente tinha que pensar problemáticas a janela é bem em cima do lugar da pia e aí a gente falou mano como que a gente vai fazer com o espelho e aí foi aí que veio essa solução passa pra cá foi por isso que eu acabei criando esse espelho de quina e ficou uma experiência muito legal porque quando você está dentro do box que é onde vocês estão agora no caso você fica vendo o reflexo do paredão de plantas sabe eu achei isso uma experiência muito legal e por ter feito essa quina eu falei nossa então vamos fazer uma prateleira em cima também pra colocar alguns elementos algumas plantas colocamos um budinha olha só umas velinhas aromatizador e eu amei a experiência desse banheiro gente outra coisa uma ideia pra quem tem banheiro pequeno também e tem pouco espaço eu coloquei essa prateleirinha aqui ó bem em cima do gabinete pra colocar sabonete deixar as escovinhas coloquei uma velinha também pra dar uma aromatizada e eu amo o clima de banho com velas e agora vem uma parte importante desse banheiro que é o seguinte tá vendo aquela luz roxa lá atrás eu coloquei igualzinho é no meu banheiro aliás esse banheiro tem muito do meu banheiro de casa né a história do deck e tudo mais mas na minha casa eu tomo banho assim ó então acende as velinhas aqui nossa tá um cheiro gostoso dessas velas e aí faz toda uma experiência entendeu eu amei bom e aí vamos ver box aqui são duas peças separadas então o pessoal levanta tira faz a limpeza depois baixa eu amo ter deck em casa eu acho uma sensação muito gostosa fiz esse paredão de plantas aqui ó e coloquei o buda bem no cantinho também com as plantas pra trazer uma vibe aqui a gente colocou plantas artificiais coloquei uma treliça e as plantas porém um detalhe importante essa luz que tá no teto ela não é só uma luz roxa ela é uma luz que favorece o crescimento de plantas então se quiser misturar com plantas de sombra aqui e tal essa luz ajuda na fotossíntese ah e a gente botou uma duchona aqui o poder da água nesse apartamento é super forte então eu falei nossa vamos aproveitar isso pra essa vibe do banheiro então eu coloquei uma ducha poderosa poderosíssima e esse banho gente eu queria ter essa experiência quem comprar apartamento me chama pra tomar um banho aqui e é isso vamos botar uns takes pra vocês verem tchau tchau Tchau, tchau. Agora, vamos para a cozinha, nosso último cômodo. Só que antes da gente entrar na cozinha, claro, vamos botar o take do antes, né? Para vocês relembrarem. Vamos ver o que a gente fez, o que a gente já aprontou por aqui. Seguinte, mesma coisa, continuamos com o mesmo piso, tá? Cimento queimado em todo o apartamento. Tivemos a mesma problemática do banheiro. Quando a gente tirou o piso, a gente descobriu que as paredes precisavam retirar todo o azulejo. Então foi um trampo, removemos tudo, emmaçamos as paredes e tal. E ficamos com uma cozinha toda branca. Aí eu falei, cara, eu quero muito trazer um conceito amarrado, sabe? Dessa história que a gente já está contando. Da Tarsila, do Oswald, dos modernistas e tudo mais. Então eu resolvi fazer aquela pintura. Foi a primeira vez que eu pintei uma parede, tá, gente? Assim, na mão livre. Então vem cá. Resolvi fazer uma pintura inspirada lá naquele quadro, o Lago da Tarsila. Ah, gente! Essa lavanderia, precisamos falar sobre isso. Vai um pouquinho para trás. Reparem que essa lavanderia é apenas um corredor. Tudo bom? E na maioria dos apartamentos das outras unidades que a gente foi, as pessoas têm ou tanque ou máquina. Eu falei, meu, não dá pra... Eu não consigo viver assim. Eu preciso ter as duas coisas juntas. Tanque e máquina. E foi aí que a gente pensou nessa solução. A gente colocou esse pranchão aqui de madeira rústica, olha só. É um tampão bem grosso mesmo. E aí a gente queria uma solução para conseguir ter toda a tubulação da pia e da máquina instalada, né? Só que essa bancada não podia ficar muito alta, senão ia ficar desconfortável aqui. Então a gente precisava que ela ficasse numa altura, tipo, não podia sobrar muito entre a máquina e o pranchão. E aí que a gente falou, puta, a gente vai ter que fazer essa pia, mandar fazer. Porque a tubulação precisava passar por trás. Então o ralo não podia ser no meio. O ralo tinha que ser lá atrás. Aí eu fui atrás de um marmorista para conseguir fazer essa cuba perfeita para esse espaço. E aí a tubulação passa toda lá atrás e cabe a máquina e o tanque. Ficou bem legal. A gente colocou uma mangueirona poderosa. E foi assim que a gente deu a solução aí para a nossa lavanderia. Aqui também ficou um espaço de armazenamento bem legal. Inclusive tem potes de tintas nossos aqui. E dá para guardar todos os produtos e tudo mais. Então a usabilidade aqui ficou bem legal. Meu, eu quero muito uma torneira dessa na minha casa. Ah, e outra coisa que a gente teve que ver aqui também foi a tubulação da máquina que está passando aqui atrás. Então a gente teve que botar um extensor para ter todo um rolê para conseguir conectar as duas tubulações. E colocamos também um pedaço de madeira aqui, para dar esse distanciamento que precisava para o engate da coisa da máquina de lavar. Mas eu achei que o resultado ficou bem legal. Ficou bem orgulhosa de nossa cozinha. Aqui a gente acabou optando por colocar a pedra preta. Como estava tudo muito branco, eu queria um pouco de contraste. Então a gente colocou esse gabinete que é da Leroy. E aquele armarinho aéreo também, né? Eles são um conjunto. A gente colocou um aqui, um ali. Para dar um pouco de contraste nessa coisa do branco, né? Por isso que a gente escolheu a pedra preta e porque ela é bem em conta também. Essa opção aqui que a gente colocou. Ah, claro! Esse móvel aqui a gente achou em um brechó. A gente criou muito um móvel de quina, que a gente pudesse reformar para colocar nesse espaço e aproveitar para guardar louça e tudo mais. E a gente reformou, fez toda a limpeza e aplicou vinil, revestimento vinílico nele para trazer essa mesma onda da madeira, né? E ficar com um acabamento legal. Então a gente aproveitou esse espacinho para conseguir guardar coisas, que é uma ideia legal também para apartamentos pequenos. E o lixo ficou bem aqui embaixo. Então ficou bem bom aí essa posição do lixo, também ficou bem prático. Outra coisa que eu achei legal de mostrar para vocês é que a gente colocou esse detalhe aqui, que foi essa prateleira, bem no batente da janela. É uma forma de você fixar a prateleira direto no batente. Então ela é colada aqui, né? Com uma massa específica. Mas você não precisa ter a mão francesa. Você aproveita esse espaço aqui. Como tem bastante luminosidade lá de fora, que o prédio tem um vão, aqui dá inclusive para cultivar plantinhas, temperos, né? Bem acima do fogão, assim, fica bem legal. Outra solução que é prática demais para quem está querendo dar uma modificadinha aí na cozinha, de um jeito simples, fácil, sem muita sujeira, é isso aqui, ó. Tá vendo esse azulejo? Que na verdade não é azulejo. São umas placas sintéticas, que elas vêm prontinhas. Vem uma placa mais ou menos desse tamanho, assim, ó. E que foi a gente mesmo que aplicou. Então você vai colando uma placa do lado da outra, ela é autoadesiva, bem fácil de aplicar. E fica com essa aparência aí do azulejo, protege a parede na área molhada e tudo mais. Então isso é uma dica bem legal. Procurem por pastilhas autoadesivas. Quem quiser dar um up aí na cozinha de um jeito prático. E mais, aqui ficou o nosso fogãozinho. E colocamos uma plantona aqui, uma samambaia gigante, em cima da geladeira, só para dar um colorido também, um charme. E esse foi o nosso apartamento, gente. Ai, gente. Eu estou muito feliz, eu estou, tipo, muito realizada com esse projeto. Foi um desafio e tanto. Me conta nos comentários qual parte você mais gostou, que ideia te inspirou mais. Lembrando que lá no canal da Loft tem os vídeos mais detalhados do processo de cada ambiente, os DIYs que a gente fez, tem os processos lá. Acompanhe também os apartamentos do Paulo Biak e do Gui e do Rafa, que estão incríveis, gente. Tem muita, muita, muita ideia legal. Se inscreve lá para você não perder nada dessa saga. Eu estou muito grata de estar participando disso. Eu aprendi muito nesse processo. Nunca tinha feito tanta coisa. Muito mais num espaço de tempo tão pequeno. Foi muito inspirador, foi muito gostoso. Uma maratona maluca, que quem me acompanha nos stories está ligado. E é nóis, gente. É nóis. Um grande desafio, uma nova fase. Estou muito, muito, muito feliz. Obrigada por vocês terem acompanhado até aqui. Falei um monte nesse vídeo, né? Mas é que eu precisava mesmo colocar para fora, assim, cada detalhe de tudo que foi feito. A gente fez tudo com muito carinho. Se você quiser visitar o apartamento, se você tiver interesse em comprar, a gente vai deixar o link aqui também para vocês verem lá no site da Loft. Esse apartamento está à venda, como eu falei. E é isso. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo. Tchau! E agora a gente deu de saudades. É, agora a gente vai morrer de saudades daqui. Apartamentinho! Eu quero passar um final de semana aqui, Loft. Deixa eu passar um final de semana aqui? Tchau! Tchau!